Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Antes, para começar nossa aula, eu trouxe uma leitura para compartilhar com vocês, uma leitura de leite. O nome da história de hoje é como voo, como a gente estava conversando nas aulas anteriores, sobre os meios de transportes, para que servem, os tipos, como é que a gente classifica eles, se eles são coletivos, se eles são privados. A Pró resolveu trazer esse livro aqui para ler com vocês. Ó, Como Vou, ele foi escrito por Mariana Zanetti, Renata Bueno e Fernando de Almeida. Tá joia? Olha só, Como Vou. Então a Pró vai agora ler para vocês. Então senta aí, bem confortável, para você acompanhar a leitura. Eu gosto muito de andar a pé. Mas quando preciso sair das redondezas, vou de bicicleta. É mais rápido. Quando estou com preguiça e tenho tempo para esperar no ponto, pegar um ônibus é ótimo. Eu adoro olhar os carros de cima. Mas se eu preciso chegar muito rápido lá no Jabaquara, vou por baixo da terra mesmo, de metrô. Para viajar para outro estado, vou de ônibus também, mas preferia ir de trem. Com carga pesada, seja dentro do bairro, seja de uma cidade a outra, tem de ter um caminhão. Para mudar de continente, rapidinho, só de avião. De navio, só se tivesse umas férias enormes. E para eu ir para a lua, voltei de aprender a dirigir um foguete. Olha os autores, eles fizeram um desenho deles próprios. Mais ilustrações. E a última ilustração, o de um helicóptero. Então, esse livro, olha só que interessante, mostra, fala sobre os meios de transporte que nós já vimos, nas aulas interiores, a velocidade, qual é que vai mais lento, qual vai mais devagar, qual carrega mais pessoas ou não. Mas, além desse livro aqui que eu trouxe, que fala sobre os transportes, a Prost, é muito interessante porque ele tem uma forma, ele usa letras, os autores usam umas letras bem diferentes para escrever esse livro. Então, aqui na capa a gente vê essa palavra aqui, como voo, essa frase aí, como voo, escrita com essa letra e dentro do livro, deixa eu ver aqui, dentro do livro, ele traz uma outra forma de escrita, está vendo? Olha como é que está escrito caminhão, umas letras mais gordinhas, notaram? Deixa eu pegar outra aqui, olha aqui, de novo, olha como está escrito diferente, está vendo? A palavra trem, olha, como está escrito diferente. Opa, aqui, a palavra trem, olha como eles usaram essa forma aqui de escrita, também diferente. Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Para eu compartilhar com vocês. Me chamou bastante a atenção, né? Aqui, rápido, olha só como eles escreveram a palavra rápido, como se estivesse realmente passando rápido, né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso na nossa aula de hoje, né? A gente não vai falar de transporte apenas, a gente vai falar das letras. Olha só o tema da nossa aula de hoje. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o slide. Pronto. O tema da nossa aula de hoje é a arte de desenhar letras, né? E aí, como a Pró mostrou para vocês, no livro todo, né? Nesse livro todo aqui, ele vem trazendo alguns formatos diferentes de letras, né? E a gente vai conversar sobre isso aqui agora. Essa aula é a aula de número 156 e uma aula de linguagem. Então, vamos lá? Para começar, né? A Pró gostaria de compartilhar com vocês algumas formas diferentes de escrita. Então, há algum tempo atrás, né? Essa arte que hoje em dia é vista como arte, né? O grafite é visto como arte. E lá nos anos antigos, né? Eram chamados de pichadores, né? Quem fazia esses desenhos. Porque eles faziam algumas palavras que as pessoas não reconheciam, não sabiam, né? E aí, muitas vezes, eles... A gente interpretava mal o que eles faziam na parede. E de um tempo para cá, esse tipo de arte nas paredes, né? Que estão nas ruas, é visto como uma arte mesmo, né? A arte do grafite, né? Que são essas expressões artísticas, né? Culturais colocadas nas paredes. E a gente vê muito dessas artes, né? Nas paredes da cidade, nas escolas. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, a prova mostra na estante uma reportagem. Mas aqui em Feira, a gente consegue observar em alguns muros de escolas, né? Algumas paredes aí de teatros, né? Também tem essas artes aí que os grafiteiros colocam, né? Então, o grafite é uma forma de manifestação da arte em espaços públicos, né? E é um tipo de inscrição, ou seja, de escrita feita nas paredes. Então, aqui, por exemplo, a gente vê aqui, ó, lado bom, né? Escrito com essas letras aqui. Então, aqui a gente vê as letras, tem desenhos, ó. Transmite mensagens, né? Então, por exemplo, aqui, ó, um desenho dizendo que não há... Dizendo não as armas, né? Pedindo paz. A gente vê aqui um campo de futebol, né? As crianças aqui brincando, né? Então, essa arte, né? A arte do grafite, hoje em dia, é uma forma de manifestar a cultura, né? Dos jovens, sobretudo, né? Dos jovens, eles se expressarem, né? E reivindicarem, cobrar a paz, pedir a paz, né? Falar coisas boas, transmitir mensagens boas, né? A próxima, aqui, outro modelo, aqui, por exemplo, ó. Então, aqui, o desenho da favela, né? Aqui, a bandeira do Brasil. Às vezes, tem algumas palavras, né? Que eles colocam que a gente não consegue entender. Eles usam um traçado de letra diferente, né? Aqui, outro, ó. Aqui já está escrito em inglês, né? Mas a gente vê alguns desenhos, né? Alguns símbolos. Aqui, outro, né? Aquele que está fazendo, o rapaz está fazendo o grafite na parede, né? E aí, você consegue ler que palavra tem aí na parede. Está escrito a palavra amor, né? Olha só a letra A aqui, né? De um com outro traçado, né? A letra M, a letra O e a letra R, as letras juntinhas, né? Quando a Pró era mais nova, a Pró gostava de escrever em diário, né? Em agenda. E a Pró brincava muito de inventar, né? Traçados diferentes. A Pró brincava também de criar códigos, né? Através da escrita. Então, para ninguém ler os meus segredinhos, né? Então, a Pró inventava um código ali. Às vezes, acontecia que a Pró esquecia do próprio código que ela criou, né? E aí, também, eu gostava de fazer brincadeiras com as letras do meu nome. Então, eu fazia um formato diferente. Daqui a pouco, eu vou mostrar para você como é que você também pode fazer isso. Tá joia? Olha só outro modelo que a Pró trouxe, né? Aqui está escrito que nome? Você consegue imaginar qual nome está escrito aí nessa parede? Está escrito o nome Brasil. Aqui a letra B, a letra R, o A, o S, o I e o L, né? Aqui o ano em que foi feito, ó. E aqui tem um A positivo, né? Provavelmente, a pessoa que fez esse grafite aí, né? O sangue dele seja A positivo, não sei, a Pró está dizendo aí. Aqui embaixo, ó, tem uma forma de escrita. Que a gente, né? Que não faz esse tipo de arte, né? A gente não consegue entender, mas eles... Lembra que a Pró falou do código, né? Então, eles, né? O grupo que faz parte aí, esse grupo, ele entende qual é aquela letra, o que é que aquela letra, cada letra significa, né? E aí, vai compartilhar com vocês agora uma reportagem daqui, envolvendo aqui de feira, tá certo? Uma reportagem daqui de feira. Só um minutinho. Deixa eu compartilhar. Prontinho. Olha só. Do blog Arte, a Arte na Rua, tá certo? Essa reportagem, deixa eu ver aqui, foi feita em maio de 2012. Então, já faz um tempinho, né? Então, olha só, blog Arte na Rua, mostrando as intervenções da cidade de Salvador e das outras partes do mundo. Olha só aqui o desenho, ó, que já tem ali, né? Do Arte na Rua. E aí, vem aqui o primeiro encontro de grafite de feira de Santana, né? Então, aqui, ó, foi perto, no muro do colégio estadual Uiara, Portugal. Lembra que a Pró falou, né? Que as escolas aqui de feira, tem muita escola. Tem uma escola lá, o Ferreira Pinto, lá no Feira 6, que a parede do Ferreira Pinto toda é grafitada, né? As paredes também do colégio, do CIEAC, né? O Assis Chateaubriand, também é todo cheio de grafite. Tem várias escolas aí, por aí, que tem, né? Essas expressões aqui nas paredes, né? Geralmente feitas até pelos próprios alunos, né? Então, aqui foi o primeiro encontro de grafite, lá no bairro Tomba, ó. Aí vem falando como é que foi organizado, né? E aí, mostrando quem as pessoas que estavam lá. Aqui a turma ligada em um dos exemplares da revista Grafite, né? Então, aqui, eles se reúnem, né? Tem vários deles que são famosos e aí aproveitam para conhecer, trocar ideias, né? Com esses grafiteiros mais famosos, né? E olha só, num dia de muito sol, alegria e confraternização, embalados pelo ritmo contagiante das músicas, como hip, hip-hop, reggae, né? Funk, soul, eles fizeram várias técnicas, usaram várias técnicas e estilos diferentes, né? Para pintar, para grafitar a parede do colégio Iara Portugal, que fica lá no Tomba. Aqui ele fazendo um desenho ali, uma moça também fazendo, ó, uma menina fazendo, outra aqui fazendo, ó, amam os animais. Então, a gente vê nessas artes, né? Uma forma deles protestarem também, né? Então, muitas vezes eles protestam contra alguma coisa da política, né? Pedindo melhorias para a educação, para a saúde, né? Aqui, ó. Aí é esse rapaz aqui, cabeça, que é o que está pintando. Ele fala a importância que foi esse movimento, né? Para a Feira de Santana. Olha só o outro desenho. Aqui, esse rapaz aí está dizendo que é filho de Alagoinhas. Olha aqui, a parede da escola toda é grafitada. Olha que coisa linda. Ó. Esse aqui também. Outro lugar que tem muito grafite é no Observatório Antares, né? Ele tem uma parede todinha, assim, grafitada, mostrando a evolução dos seres vivos, né? Desde lá, do início do planeta, da galáxia, né? Até os dias atuais. Olha só que legal. Várias mulheres participando, né? Além disso, além do grafite, eles reuniram também pessoas que fazem, ó. É, praticam skate, né? Então, é uma forma de cultura mesmo, de expressão cultural. Olha o tanto de grafite que eles fizeram. Certo? E aí, quem quiser ver, tem muito mais, ó. No blog tem várias fotos, né? Quem quiser conhecer um pouco mais dessa arte, fica aí à vontade, tá certo? Deixa eu voltar lá para o slide. A gente continuar conversando. Pronto. Já vimos a reportagem. E aí, né? A gente viu o grafite, né? Que é uma expressão cultural, né? Feita pelos jovens aí, geralmente, nas paredes urbanas, né? Nas paredes da cidade. A gente viu também, né? Que eles ali, eles usavam as letras diferentes. Mas essa arte de fazer letras diferentes, né? Traçados de letras diferentes, não surgiu agora, né? Desde antigamente, que existia, né? Essa função do calígrafo ou da calígrafa, né? Que é a pessoa que faz a caligrafia, que desenha a letra, né? Então, hoje em dia, quando sua mamãe ou você recebe um convite aí para o aniversário, para o casamento, geralmente o convite vem digitado, né? Vem escrito assim com a letra, digitada, bonitinho, todo impresso ali. Mas, antigamente, os convites não eram assim. Os convites eram feitos à mão, né? Então, o aniversariante, a pessoa que ia fazer a festa, contratava um calígrafo, e aí ele era responsável por escrever a mensagem do convite à mão, ó. E também colocar o nome, né? Do aniversariante, ou se fosse casamento, né? Colocava lá o nome dos noivos e desenhava a letra, né? Então, olha só como aqui, a Pró colocou esse exemplo, ó. Como a letra era toda bem desenhada, né? E era um trabalho, até hoje ainda tem calígrafos, né? Até hoje é um trabalho, assim, que precisa de muito tempo, não dá para fazer rápido, né? Porque a pessoa tem que ir realmente desenhando. E, antigamente, se usava a caneta, né? A caneta nanquim, né? Ou aquela de pena, né? Então, é uma técnica muito sofisticada, muito delicada também. Hoje em dia, ainda tem essa profissão, eles ganham bastante, né? Dinheiro para fazer isso, porque não é fácil, né? E é bonito, né? Diferente, é um convite diferente. Já que hoje todo mundo recebe o convite impresso, né? Então, receber um convite feito por um calígrafo, né? É uma grande honra. Então, aqui, além do calígrafo, né? Tem também os letreiristas, que são pessoas que fazem faixas, né? Hoje em dia, está mais difícil a gente encontrar essas pessoas que fazem faixas, né? Antigamente, a gente encontrava mais. Hoje em dia, com o computador, a gente pode nem previr, né? Fazendo aquele negócio, a fachada das lojas bem diferenciadas, né? Hoje em dia, essa função quase que não tem mais, né? Ainda tem aqueles que pintam as paredes, né? Divulgando alguma loja, algum produto. Mas aqui, vejo, ele pintava, que é um tecido, né? E o letreirista, ele ia pintando a propaganda, né? Pintando o que ele estava divulgando, né? Então, aqui, o corte, 10 reais da máquina, com o Rafael. Aí, ele desenhou aqui a máquina, né? Hoje em dia, já tem formas de a gente fazer esse cartaz aí no computador, imprime e pronto, né? E aí, a gente falou do grafite, a gente falou agora do calígrafo, a gente falou também da pessoa que faz aí a faixa, as faixas. Também tem agora o letreir, né? Que é uma arte de desenhar as letras, né? Uma combinação entre letras trabalhadas para uma única finalidade. Como assim, Toyane? Olha só, é isso aqui, né? Então, vejam só, essa pessoa aqui usou vários tipos de letra, vários tipos de caneta, traçados, né? Para passar uma mensagem. Então, o que ela quis escrever aqui, ó? Ser feliz é ser eternamente criança. E aí, ela colocou alguns símbolos, né? Que remetem ao que criança gosta, né? Então, colocou aqui o trenzinho, o avião de papel, o balão, foguete, né? E as cores bem lúdicas, né? Que tem a ver tudo com criança. E percebam, ó, como as letras são bem desenhadas, né? O traçado das letras. Então, isso é o letreir, né? Está bem na moda aí agora. Várias pessoas fazendo cursos, né? E na internet, se você puder e quiser, né? Na internet tem vários vídeos ensinando como você pode fazer o letreir, né? Qual o material necessário, né? Você vai precisar de um papel. Geralmente, né? Eles recomendam um papel mais grosso, né? Mas se você não tiver, você pode fazer ele na folha de papel ofício, né? O ideal é que seja no papel mais grosso, porque essas canetinhas aqui, ó. Se o papel for muito fino, essas canetinhas podem rasgar o papel. Então, eles pedem que tenha uma gramatura, né? Uma grossura do papel maior, certo? E aqui a Pró colocou alguns formatos, né? Alguns modelos de letras, né? Que são utilizados aí para fazer os letterings, né? Que aí, lembra que a Pró falou? A Pró brincava e a Pró nem sabia que era lettering, né? Então, aqui, olha só o alfabeto, né? A gente coloca. No livro aqui, ó. No livro que a Pró leu, tem uma hora que aparece. Tem umas letrinhas desse modelo, outras desse modelo, né? Outro formato aqui também, ó. Ah, a Pró brincava muito com isso, de fazer efeitos nas letras, né? Então, aqui. Aqui também é outro modelo, né? Então, olha só a letra A, como é que a pessoa faz, né? Deixar a letra mais gordinha. E aí, nessa parte aqui, ó, você pinta, né? Deixar mais escuro. A gente vai fazer já achar o modelo e você vai ver como é, tá bom? Então, vamos lá para a atividade? Vamos lá. Deixa a Pró interromper aqui. E eu vou compartilhar com vocês a atividade. Aí, se você puder, pega o seu caderno aí, para você tentar fazer também o traçado aí, tá certo? Então, vamos lá. A Pró vai selecionar aqui a cor amarela. Acho que a amarela vai ficar boa. E eu vou fazer aqui o traçado, ó, dessas letras, tá bom? Para você ver como é que a Pró vai fazer. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Acho que já está bom. Olha só. A letra A. B. A Pró selecionou uma caneta, ó. Que ela, dependendo da posição que a Pró faça, ele fica mais grosso ou mais fino, né? Então, se você pegar aqueles hidrocores, né? Ele tem uma ponta meio achatadinha, ele vai dar esse efeito, né? Que o lettering pede. Já desce meio gordinho. Eu vou trocar a caneta, que é para vocês perceberem a diferença, ó. Vou botar uma canetinha mesmo aqui. Olha só a diferença. Sai mais fino, tá certo? Ó. Está vendo a letra E como está diferente? Tá bom? Vou apagar aqui. Então, por isso que a Pró escolheu outro tipo de caneta, que é para dar esse efeito mais gorduchinho, ó. O Fê. Peraí que eu vou lhe mostrar como é que você pode brincar aí com as letras do seu nome. Como eu fazia quando eu era mais jovem. E. Olha o K como é. O Lê. Aí é uma questão de treino. Ó o Mê. Nê. Ó. Pê. Esse Q é diferente, hein? Rê. Sim. T. U. V. W. X. Y. E Z. Eu vou tirar aqui agora, ó. Para vocês verem como ficou bonito. Está vendo? Aí a Pró foi fazendo por cima. Vou mostrar aqui um outro modelo. Aqui já tem a letra maiúscula e a minúscula. Não vou fazer de todos, não. Vou fazer só do meu nome, tá bom? Deixa eu trocar aqui a cor agora. Vou botar azulzinho. Pronto. A letra I. Cadê a letra I? Olha como está diferente essa letra I, ó. I. Deixa eu fazer o A. O A maiúsculo. E o A minúsculo. O Nê maiúsculo. E o Nê minúsculo. A letra E. Viram? E Anny. Aí o que eu fazia quando eu era mais nova, né? Eu pegava a caneta, né? Vou pegar aqui um outro lápis para fazer para vocês. Então eu pegava e fazia as letrinhas assim, ó. Tentar fazer aqui, né? E. A. Ni. Eu ia fazer o meu nome assim, Iane. Aí aqui eu botava corações. Eu ia enfeitando, né? Aqui eu fazia tracinhos. Aí eu fazia bolinhas. Eu fazia assim, ó. Umas coisinhas assim, ó. Para enfeitar. Sabe? Ia fazendo assim. Outra coisa que eu fazia também era fazer... Deixa eu ver como é que eu fazia. Lembrar, né? Como é que eu fazia. Fazia assim, ó. Fazia o I de novo. Fazia o A agora separado. Iá. O Nê. E o E. Aí você pode brincar com o seu nome. Aí eu vou trocar aqui a caneta. Pegar o preto, por exemplo. Aí eu fazia a sombra, ó. Vou fazer aqui, ó. E aí eu pintava essa parte todinha aqui para dizer que era para fazer o efeito de sombra. Tipo como aquele grafite que nós vimos. Lembra? A prova é fazer isso. Aí aqui, ó. Eu vinha e fazia toda essa sombra aqui daqui de trás, ó. Ficava, era bonito. Aí eu enfeitava o meu caderno, enfeitava o diário. Vou fazer aqui na letra A, ó. Ficou até melhor com essa canetinha. Como se tivesse uma sombra, né? Na letra. Aqui eu fazia também. Lá atrás. Como se tivesse fazendo uma sombra lá, né? Aqui também eu fazia. Ó. É bem legal. Você pode brincar aí com o seu nome, com as palavras. Ó. Aqui eu fazia para dizer que ele estava na sombra lá, né? O nome. Viu? Que dá um efeito. Aqui é porque a palavra está fazendo no computador, né? Mas aí na sua casa você pode fazer de diversas formas. E aí você pode fazer também cartões, né? Então você pode, por exemplo, fazer... Lembra aquele lá da criança, né? Então você pode fazer uma mensagem dessa assim, ó. A vida é uma... A vida é uma... Aí você faz um desenhinho aqui, ó. Vou fazer um brigadeiro. É uma doce. É uma doce. Doce. Deixa eu apagar aqui esse. Festa. Aí você faz a palavra festa. E aí faz o balão, né? Como a gente viu lá no outro, pode fazer o balão. Aqui é porque no computador fica difícil para fazer, mas no papel fica mais fácil. A vida é uma doce festa, né? E aí você colore como você achar melhor, né? E aí você vai brincando, né? A Pro também brincava muito assim, de fazer, ó. E... Fazer menor, né? Ficou bem grandão. Aí eu brincava de fazer o anagrama, né? Eu botava inteligente. Aí você vai botando suas qualidades. Inteligente. Aí amorosa. Aí eu botava amorosa. Deixa eu ver. Normal. Você vai escrevendo. E elegante. Pronto. E aí você vai enfeitando sua letra, né? Você vai explorando, fazendo, né? Sua letra. Diferente. E aí se você for fazer um convite no seu aniversário, você pode escrever, né? De próprio punho aí, né? Com a sua própria escrita, né? Escrever aí, ó. O seu nome, ó. Ian. Ni, né? Então é uma forma de você escrever aí. Fazer vários registros com o seu nome, ó. Usando letras diferentes, né? Ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí? Show, né? Gostaram? Então treinem aí. Vamos explorando aí. Fazendo novas artes com as letras que vocês aprenderam. Vão testando, vão enfeitando aí os cadernos de vocês. É bem divertido. Tenho certeza que vocês vão gostar aí. E aí quando a gente começa, a gente não quer mais parar, né? Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Quero ver vocês aí explorando, usando bastante a criatividade. Tá joia? Nós vamos ficando por aqui. E nos vemos na próxima aula. Um beijão. E até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto